Olá a todos, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo que vocês têm-me pedido muito para gravar, que é as minhas últimas aquisições da Shein. Aproveito para vos explicar o que é a Shein. A Shein é uma loja online que vende roupa através de Singapura e, portanto, quando eu faço uma encomenda, eu faço uma encomenda em grande escala porque as coisas normalmente têm tendência a chegar entre duas a três semanas, portanto, ainda demoram um bocadinho. E assim, eu quando faço uma encomenda, faço logo uma encomenda maiorzinha que é para chegar tudo ao mesmo tempo. Mas antes de começarmos, é claro, não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aí embaixo se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e assim não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Vamos começar então pelas partes de baixo e eu penso que já tinha mencionado num vídeo anterior, acho que até foi o meu vídeo de saldos que eu andava à caça de calções novos porque todos aqueles que eu tinha eram muito curtinhos e eu já não me gosto de ver com eles e, portanto, eu encomendei estes de ganga da Shein que eu tenho andado a viver dentro deles. Eu adoro estes calções, são super confortáveis. Eles são assim de ganga e depois têm uma cintura elástica o que torna tudo muito mais simples e confortável para o dia-a-dia. Outros calções que eu também encomendei foram estes que eu até tirei uma foto no Insta e vocês amaram. Toda a gente estava me perguntando onde é que eram estes calções. Eles são da Shein e eles têm este padrão muito giro, assim, com os quadradinhos brancos e pretos e depois têm um assim aqui ao canto. Uma peça bastante semelhante aos calções que eu vos mostrei, esta saia às bolinhas que eu tenho andado a adorar também utilizar. Ela é muito confortável. Eu tive mais vezes para levar para a praia com o fato de banho. Acho que fica muito giro. Eu fiz isso... foi no vlog da Madeira, da Dri. Portanto, se vocês derem um olhinho no vlog, vocês vão me ver com esta saia provavelmente vestida. Outra coisa que eu também adoro utilizar nesta altura do ano são calças que sejam assim de algodão, bem leves e flowys. E eu encomendei estas, que são assim como se fossem umas coletes pretas. Para terminar aqui as partes de baixo, temos estas calças às riscas brancas e azuis que eu por acaso ainda não utilizei ou não fotografei este conjunto. Eu acho que a maioria das peças vocês já viram nas minhas redes sociais se me seguem por lá. E estas calças são parte de um conjunto muito giro que eu penso que ainda não publiquei. Que é este topzinho com uns botõezinhos assim castanhos. E ele é elástico, como vocês podem ver, e tem assim estes folhinhos aqui nas pontas. As partes de cima tenho aqui também para vos mostrar. São muito giras. Esta é a primeira, que é um top branco muito simples, mas que eu acho-lhe imensa piada. Porque se vocês repararem, ele tem uma certa textura, apesar de ser todo branco. E eu gostei imenso de me ver com o vestido. E é assim bem descontraído agora para o verão. O outro top que encomendei, tenho neste momento vestido, que eu também gosto imenso dele. Ele tem assim este tom bege aqui nesta parte do peito. E depois se eu me levantar vocês conseguem ver que ele tem assim um folho maior. Assim em tons de azul. E aqui a parte de cima também tem umas risquinhas. Portanto complementa muito bem as duas partes. E ele é muito engraçado. É assim um top bem diferente do que se costuma ver. E eu pessoalmente acho que ele tem assim um toque muito classy e muito giro. Um top que eu já andava muito à casa são estes topzinhos assim, que atam no meio. Tem assim um lacinho à frente. E eu gosto imenso deste tipo de tops. Eu tenho um às bolinhas, que é da Lovis. E desde então nunca mais consegui encontrar algo semelhante numa loja que eu costumo encomendar. Ou até mesmo em lojas físicas. Eu andei à procura e não encontrei nada. E portanto, quando eu vi este preto lá na China, eu pensei, é mesmo isto que eu quero. Porque eu gosto imenso de ver este tipo de tops assim, bem simples. Seja branco, seja preto ou até mesmo vermelho. Acho que é daquelas peças que são super fáceis de conjugar. E ficam bem com saias, com calções, com calças. E dá-lhe alguma vibe de verão muito giro a qualquer outfit. Um grande tropeco à minha infância é este top branco que eu também mandei vir à China. Ele é assim, todo enrugado com estes elásticos. Vocês provavelmente lembram-se muito bem deste tipo de tops. Eu, pelo menos, quando tinha pai, uns 8, 10 anos, eu utilizava muito estes tops. Portanto, para mim, foi uma alegria quando os vi lá no site da China. Eles têm várias cores. Eu escolhi o branco porque é daquelas cores que não falham no verão. Branco fica sempre bem no verão. Chegou a hora de falarmos sobre uma das peças mais cobiçadas de verão, que são os biquinis. E desta vez a China não me desiludiu nem um pouco. Eu lembro-me que no ano passado eu encomendei uns biquinis lá e não gostei muito. Ou pelo menos não eram bem aquilo que eu estava à espera. E desta vez, os três que encomendei, eu amei de paixão e têm todos uma excelente qualidade. O primeiro foi este vermelho, que é assim, cai-cai. E depois, aqui dá para ajustar atrás. O cacau, por favor, ser imenso mais uma vez, porque se adapta muito bem ao vosso corpo. Não é preciso ser um tamanho específico para vos ficar bem. As cuecas de todos eles são assim em corte brasileiro, que dá assim um ar mais chique e mais favorecido ao rabiosque. E eu gostei imenso de me ver com este biquini. Eu encomendei o M em todos eles, porque os biquinis normalmente são muito pequeninos. Eu sou normalmente um 34 e um XSOS, no que depende nas partes de cima. Portanto, eu sou uma petite girl. E normalmente os S nos biquinis ficam demasiado apertados, porque eu tenho rabiosque e tenho maminhas. Ainda tenho algum peito. Eu sou um 36B, para vocês terem mais ou menos uma referência. Portanto, os S ficam sempre muito apertados e o peito muito acachapado. E, portanto, eu não gosto de imenso sempre vir o M. O próximo biquini é neste padrão dálmata, que eu também gosto imenso. E tem estas duas tiras aqui nas costas. Este é provavelmente aquele que não assenta assim na perfeição, porque as alças aqui, as minhas costas não são assim tão largas. E, portanto, eu preciso de ajustar ligeiramente aqui atrás. Mas, de resto, novamente, um excelente tecido, excelente qualidade. Vocês tocam e não sentem que é baratucho. O último é este biquini branco, que eu amei de paixão e digo-vos. Este biquini branco faz muito lembrar biquinis de uma marca que é muito cara em Portugal e que normalmente é muito cobiçada por nós mulheres. E ele é realmente fenomenal. O tecido, a forma como assenta é fantástico. Ele tinha um género de uns cushions, aquelas almofadinhas, mas eu retirei porque eu não gosto de ver. Acho que fica com um ar muito baratucho com essas almofadinhas. E assim que tirei, o biquini ficou logo com um ar completamente diferente. É muito fácil de tirar porque já vem assim com estas aberturas, caso vocês queiram tirar. Mas ele é realmente fantástico e tem um tecido maravilhoso. A cueca é exatamente igual. Eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente. E o material é assim um tecido com alguma rugosidade. Tem mesmo um padrão quase, diria. Uma peça que não pode faltar no meu roupeiro são macacões no verão. Eu tinha vários e acabei por dar ou doá-los. Exatamente porque eram demasiado curtos para mim. Eu já não me sinto confortável, como eu vos disse. E portanto, eu desta vez decidi escolher este azulinho com estas flores. Muito giro. Neste momento é um dos poucos macacões que eu possuo no meu roupeiro. E eu adoro porque cada vez que eu o utilizo, toda a gente me gaba o macacão a dizer que é muito giro, que veste muito bem. E é realmente uma daquelas peças que eu adoro me ver. Tenho aqui este vestido azul, que eu achei muito mimoso também. Ele não é bem aquilo que eu estava à espera, para vos ser sincera. Eu encomendei um S e mesmo assim ele é bem largueirão. Ele até tem aqui um feixe para supostamente assentar melhor. E ele fica um pouco largo na cintura. Eu vou ter mesmo que o apertar. E acho que o fitting do vestido vai mudar completamente a forma como eu me sinto com ele. Na onda dos macacões que me esqueci de vos mostrar, tenho aqui este macacão de calça, que é muito giro. Eu também o utilizei na madeira e tirei algumas fotografias que estão no meu Instagram com ele. E eu gosto imenso dele porque ele é muito elegante. Tem um corte assim bastante normal, diria, aqui na parte da frente. E depois atrás tem um nozinho que aperta assim com um lacinho e as costas ficam mais abertas. Tenho aqui também estas jardineiras que eu amo de paixão. Eu também tenho vivido nelas e já as utilizei várias vezes. Aliás, a primeira vez que eu apareci com elas vestidas, eu fui num stories a fazer a minha tatuagem. A minha primeira tatuagem aqui é a tatuagem da Maria. E vocês me mandaram imensas questões a perguntarem, Nejo, onde é que as tuas jardineiras são super giras? E elas são da China, pessoal. Eu encomendei o M e elas servem-me na perfeição porque eu tenho assim mais anca. Portanto, eu não gosto muito dos macacões bem justos. Eu gosto de os ver assim mais larguinhos. E gosto imenso dele. Ele é lindo, lindo, lindo. Super fresco. Uma coisa que eu nunca tinha encomendado a China e sempre tive imensa curiosidade porque eles têm coisas giríssimas também neste departamento são roupa para dormir ou roupa íntima. Eu gosto imenso das coisas deles. E já tinha visto também outras lojas online em que eu tive curiosidade de encomendar, mas nunca encomendei porque eles têm sets normalmente muitos giros onde têm uma camisa a dormir e depois um roubo a condizer ou até mesmo um roubo com umas calças e um top muito fofo. Portanto, eu desta vez decidi arriscar e juro-vos, eu tenho vivido neste set. Eu o lavo e visto logo a seguir se o tempo estiver bom e a roupa secar logo imediatamente porque é lindo e é super confortável para dormir e andar aqui em casa. Esta é a camisa de dormir e ela é neste tom bege e depois tem assim estes detalhes com florezinhas em rosa e verde que eu amo de paixão. E é aquele set que eu visto e sinto-me mesmo arrasadora, assim, bem diva. Parece que estou nos filmes dos anos 40, 50, em que elas andavam com aquelas roupas de dormir lindas, maravilhosas. Eu adoro sentir-me assim, tanto para ir dormir como para andar por casa, eu adoro. E tem aqui o roubozinho, então, a condizer novamente dentro deste padrão muito giro e, sério, tem um ar bem luxuoso que eu amo. Last but not least, temos então os nossos acessórios. Um deles vocês já conhecem muito bem, portanto eu vou deixar esse para o último. E tem aqui estes brincos que eu encomendei e ainda não publiquei nada com eles. Aliás, eu acho que ainda não os cheguei a utilizar, mas eu achei-os muito giros, que são, assim, estes brinquinhos dourados e depois tem uma pedra no fim. E eu acho-os muito lindos, assim, bem delicados, bem femininos. E, por fim, temos então os nossos óculos arrasadores, que eu amo de paixão. Eu sei que há muita gente que não gosta dos meus óculos, que não se identifica com este tipo de modelo, mas eu amo de paixão. Novamente, tem assim uma vibe retro que eu amo e que me faz sentir, assim, uma Estela de Hollywood. Adoro mesmo. Ao início estranhei, mas agora já entranhei. E acho que este tipo de óculo é totalmente uma questão de confiança. A partir do momento que vocês se sentem confiantes com uma peça destas, sério, vocês podem vestir o que quiserem, que vos vai ficar a matar se vocês tiverem confiança para utilizar. Às vezes é tudo uma questão de confiança. Nem é tanto o tipo de corpo que têm ou o tipo de rosto que têm. É mesmo a confiança e a forma como vocês transparecem a utilizar esses acessórios ou essas peças de roupa. Portanto, não tenham medo de experimentar, pessoal. Não vão tanto pelas coisas que estão quase que delineadas pela sociedade, porque é realmente uma questão de gostos, sem dúvida. Mas se vocês gostarem de ver, por que não? Eu tenho um rosto bem redondinho e supostamente isto para mim é um big no-no, mas eu não quero saber. Eu gosto imenso deles e têm sido daqueles óculos que eu tenho utilizado non-stop. E pronto, pessoal, este foi o nosso haul da Xina. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido o tudo para todos vós. Como costumo fazer neste tipo de vídeos, eu vou deixar aí na descrição abaixo os links de todas as peças que eu encomendei na Xina, para vocês poderem encomendar caso queiram no fazer. E é claro, deixem desde já o vosso grande gosto, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal e comentem qual é que foi a vossa peça favorita, qual é que é aquela peça que vocês têm amado utilizar agora no verão. Não se esqueçam, obviamente, também de subscrever aqui ao canal para não perderem nenhuma novidade clicando no botãozinho vermelho aí embaixo. E é claro, cliquem no sininho para ativar as notificações e assim não ficarem a perder pontinha do que se passa neste canal. Porque vocês vão amar, tem muita coisa gira e muita coisa preparada para vos mostrar. Portanto, tenho a certeza que vocês vão gostar de assistir o que é que vem por aí. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha um dia super iluminado e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!